Eu fui fazer um enunciamento, Gerardo Rorizzo é o filho da p*** Ele mijou na minha própria esposa, é isso mesmo que você ouviu Ele pegou a p*** do pai de Rorizzo dele e mijou na p*** da minha mulher E ele também disse que o pinto dele era grandão E eu falei, seu nojento, então eu fiz um post no Twitter.com falando Gerardo Rorizzo, você tem um pinto pequeno É do tamanho dessa noz, só que menor ainda E ainda mais, olha como é meu pinto É isso mesmo, bebê Retão, sem pelo, sem curva, olha pro sol pra isso, parece teu esposo é uma bomba Ele f*** minha esposa, então quer saber, eu vou f*** a terra E é isso mesmo que você vai receber, meu supermiguelanja É certo que eu não vou mijar na terra, eu vou ainda mais longe, eu vou mijar na lua Você gostou disso Bolsonaro, eu mijar na lua, seu idiota Você só tem vinte e três horas, até que os pingos do meu mingo caiam na p*** da terra Agora sai da minha frente, antes que eu mexa em você também Cê não vai me encerrar, eu vou 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 te encerrar, eu vou